Milhões de brasileiros pagam as contas em dia, estão com um nome limpo, mas enfrentam dificuldades para conseguir financiamento. A Elane Bast conta por quê. Comprar carro à vista é para poucos, e não é o caso da Clarice Ney. A família precisava trocar o antigo, procurou financiar um usado e foi em várias agências de carros. Ele só falava assim, escolhe baixo, escolhe baixo, escolhe baixo. Eu não sabia o que era, eu falei, será que meu nome está sujo, né? Daí, quando eu fui na última... Desde então, o montante vem correndo através de um processo. De acordo com o colunista Anselmo Góes, do jornal O Globo, dado Dolabella teria declarado falência e insolvência civil, porque, para quem não sabe, é quando as dívidas são maiores que o patrimônio do devedor. O apartamento em que estão ficava localizado no bairro Recreio, no Rio de Janeiro. Além de não ter pago as mensalidades do aluguel, os donos também alegam que o famoso teria deixado parte do imóvel destruído. Diante dos juros e correções, o valor pode superar R$ 500 mil. Sobrou para Vanessa Camargo. Por causa disso, dado Dolabella será procurado para se explicar a justiça nas casas da atual namorada. Ainda de acordo com a publicação, a filha de Zezé tem residências em São Paulo e Goiás. Até o momento, nenhum dos dois se pronunciou a respeito do assunto. E aí E aí Obrigado.